Música Sobre o canto, as corujas assim como outras aves, cantam para se comunicar com outras corujas. No período reprodutivo elas vocalizam com mais frequência, normalmente para defender o território do ninho ou para conquistar um parceiro ou uma parceira. Você ouvirá alguns cantos de algumas espécies. Vejam que interessante os diferentes sons que elas imitem. Vejam que incríveis os sons e depois deixem seus comentários. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Criação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL